Simbora! Tô deixando de me importar, de me machucar Porque não merece uma gota desse sentimento Parei de sofrer e aprendi que não vale a pena Vim doar por você Joga lá em cima Tô saindo hoje vendo da sua vida Amanhã não quero ser sua despedida Eu vou me dar valor e aprender a me amar mais Tô saindo hoje vendo da sua vida Amanhã não quero ser sua despedida Eu vou me dar valor e aprender a me amar mais Já aqui pra você tanto fez Pra mim tanto faz Eu tô deixando de me importar, de me machucar Porque não merece uma gota desse sentimento Parei de sofrer e aprendi que não vale a pena Me doar por você Tô saindo hoje vendo da sua vida Amanhã não quero ser sua despedida Eu vou me dar valor e aprender a me amar mais Tô saindo hoje vendo da sua vida Amanhã não quero ser sua despedida Eu vou me dar valor e aprender a me amar mais Tô saindo hoje vendo da sua vida Eu vou me dar valor e aprender a me amar mais Já aqui pra você tanto fez Pra mim tanto faz Ai meu Deus Isso aqui é uma voz abençoada Boa tarde, Diego Ai meu Deus, esse negócio de distância é tão ruim, né? A gente fica longe, quer abraçar Tudo ao vivo hoje aqui Seja bem-vindo, meu amor Mais uma vez, né? Olha, Diego está assim Tá na Paraíba Ele vem pra cá com você Porque a gente faz questões A gente adora o trabalho dele Ele é um compositor, um cantor Gente que fez muito e faz muito sucesso internacionalmente Inclusive tem vivido uma temporada mais lá do que aqui Mas a gente traz ele pra cá aqui do Com Você E se destacou muito no cenário nacional Por conta da música Elas Ficam Loucas, né? Verdade, grande sucesso Não tem como a gente não conversar sobre Elas Ficam Loucas, né? E essa canção que eu acabei de fazer pra você agora É uma música que eu acabei de idealizar Numa pegada diferente Que a gente está ouvindo aqui em primeira mão, né? Ela era mais pegada sertaneja, né? Era mais uma pegada sertaneja E agora eu estou junto com o Riquelme na Batera Produzindo esse trabalho novo do Diego Faria Dando uma cara nova pro Diego Faria Inclusive eu estive agora realizando duas lives aqui Sim Na Paraíba Foi super legal Grande audiência E nessa pegada aí diferenciada Que é o bom é isso, né? Lembrando que Diego, gente É da cidade de Areia E aí, Diego Na sua infância você viveu coisas de São João Ainda tem essas lembranças? Xiii, demais Busca pé demais Muitas bombas Chuveirinho Aproveitar A minha mãe Trazia da feira A gente ficava louco E muita fogueira também Na minha casa sempre fez Aproveitava mesmo Demais Nas festas juninas E no interior ainda é mais forte isso Do que na capital, com certeza É verdade No interior, assim Está todo mundo nessa pegada de prevenção da Covid-19 Então esse ano a fogueira A conscientização Não, não vamos acender fogueira E tal Está rolando todo É tudo muito diferente Você imaginava que ia estar vivendo esse período assim? Eu estive no teu programa agora Em janeiro Sim, em janeiro Quando foi em fevereiro Já comecei a fazer muitos shows No carnaval Lá em Minas Gerais Estive em Juiz de Fora E outras cidades E daqui a pouco Parou tudo Fiz outros shows No interior de São Paulo também Mas tudo, meu A gente nessa vida Acontece por um porquê Deus sabe de todas as coisas Eu sempre coloco ele Vim pra cá Agora mudei esse estilo Pra poder fazer sucesso Aqui na minha terra também Que poucas e poucas vezes Eu estive aqui Porque eu saí daqui muito cedo Como vocês sabem Com 15 anos E agora estou de volta Com esse trabalho novo aí Que vai dar o que falar Eu não tenho dúvida Essa música vai estourar Porque é maravilhosa Agora vou já dizer Diego está aqui na Paraíba Vem aqui com você E vai passar o programa todinho Cantando pra gente Vai cantar o que agora? Simbora, solta aí Essa aqui é demais Vai ter que dar valor Essa história você já conhece Eu já vivi o mesmo há pouco tempo Me envolvi, deixei rolar Foi coisa de momento Essa conversa que rolou aqui Eu já ouvi de muitas por aí Não é você que vai brincar Com meu sentimento Eu não quero mais Sofrer de novo Mas agora é do meu jeito Aí você joga a mãozinha pra cima em casa e canta aí Pra provar meu amor Vai ter que dar valor Não vai fazer comigo O que já fez por onde andou Pra provar meu amor Vai ter que dar valor Não vai fazer comigo O que já fez por onde andou Eu não vou ser na sua vida Um objeto como você se acostumou Canta, Fernando Mais um ano de F Essa história você já conhece Eu já vivi o mesmo há pouco tempo Me envolvi, deixei rolar Foi coisa de momento Essa conversa que rolou aqui Eu já ouvi de muitas por aí Não é você que vai brincar Com meu sentimento Eu não quero mais Sofrer de novo Mas agora é do meu jeito Agora é do meu jeito Pra provar meu amor Vai ter que dar valor Não vai fazer comigo O que já fez por onde andou No forno A gente não tem